Música Sei que és comigo Sei que és verdade e vida Sei que és amor Sei que és Senhor e Deus Jesus Tua palavra eu quero viver Mesmo que há de vida Sei que és amor Sei que és Senhor e Deus Jesus Tua palavra eu quero viver Mesmo que tudo eu venha perder Tua palavra eu quero viver Providência divina não é sorte Providência divina não é um acaso Nossa por acaso eu te encontrei Nossa por acaso aconteceu isso na minha vida Nossa por acaso Não providência não é o acaso Providência divina não é o acaso Que nos colocou nesse mundo Nós não estamos nesse mundo Por sorte Nós não nascemos por sorte Tudo nega Tudo nega O mundo nega A tentação nega O diabo Desde o começo A tentação do jardim do Éden Foi essa Foi negar a divina providência De Deus que quer nos conduzir Quer nos conduzir Deus que tem cuidado de nós E Deus que está conosco A verdadeira vida A vida é perto de ti Felicidade sem fim Faz de mim o sal da terra Faz de mim a luz do mundo Sejas tu o meu sabor Minha luz e meu Senhor E Deus Jesus Tua palavra eu quero viver Mesmo que tudo eu venha perder Tua palavra eu quero viver Mesmo que a vida eu venha perder Sei que terei mais lá no céu Terei muito mais lá no céu Que uma verdadeira vida aqui Terto de ti E tal, né? Coloca um peito Isso que é bom Se você mora em apartamento Faça alguma atividade Vê o seu apartamento Com pezinho Coloca água Pra fazer a água E faz, né? Alguns exercícios Mas movimenta esse corpo E não deixe de perder A rotina do som Durma sempre no mesmo horário Perto de ti Felicidade sem fim Sei que terei mais lá no céu Sei que terei mais lá no céu Terei muito mais lá no céu Terei muito mais lá no céu Terei muito mais lá no céu